Ok, este vídeo vai ser a correr as minhas primeiras impressões do Mi 11 Ultra. É assim, eu não consigo descrever bem porque a ideia que eu tinha deste branco assim tipo marfim é ligeiramente diferente quando eu recebi e abri, porque é assim, diria meio baço. De qualquer maneira, não atrai impressões digitais. Design, espera aí, uma coisa aqui do design. Sim, temos o alto maior que eu alguma vez vi das câmeras, mas como eu já tinha visto no MQBHD It's not a defect, é uma característica, a ver, podem deixar o telemóvel assim pendurado. É gigante, já vou às câmeras, não aliás, vou já às câmeras. E começar como é típico com a minha review da câmera da selfie, não. A Xiaomi já devia ter mudado este sensor, só grava a 1080 a 60 frames por segundo, eu não diria que está mau. Temos estabilização eletrónica, até fez aqui uma boa transição para o exterior. É, eu não diria que é mau, mas tendo em conta que este telemóvel... Espera aí, está aqui uma porcaria. Mas tendo em conta que... Aqui é sempre um buraco que eu caio. Mas tendo em conta que este telemóvel está a competir com outros meninos de 1.200€, este sensor teria que estar a par desses sensores. Ele recebeu agora uma atualização e aquilo que eu estou a ver não é mau. Mas não filmar a 4 capas quando iPhone 12 Pro Max, S21, sem ser Ultra, gravam já a 4 capas a 60 frames por segundo, não. Mas não estou a desgostar do tom da minha pele, mas de qualquer maneira está exagerado aqui na exposição, estou demasiado branco. Não é mau, mas não está a par com os outros. Agora com os sensores de trás. Começar com o sensor da grande angular, uuuuuh, não. Estou a gravar a 4 capas a 60 frames por segundo, excelente estabilização, acho que estou a gostar do detalhe. Exposição, está um dia super solorento, acho que está bem controlado, bons tons, um exagerado na saturação, sem dúvida nenhuma, agora assim contra o sol, não, bom trabalho, HDR, uuuuh, estou a gostar, estou a gostar. Passar para o sensor principal, também parece estar a fazer um ótimo trabalho, e agora reparem, este é o resultado com um sensor grande, quase de 1 inch, e reparem no desfoque na parte de trás, natural, devido ao tamanho gigante deste sensor. Como é que se está a portar? Agora, show me. Eu recebi este telemóvel relativamente tarde com outros reviewers, que estavam todos indignados com o facto de termos aqui uma porcaria de um ecrã, aliás, acho que é o mesmo ecrã que utilizam para a Mi Band 5, e na filmagem, nas fotografias, tudo bem, posso utilizar depois aqui como câmera da selfie. Mas na filmagem, poderia-se saber agora, se estou bem enquadrado ou não, se estou bem centrado na imagem, não conseguimos utilizar o ecrã. Eles dizem que supostamente vai ser corrigido, e que esta versão da app da câmera nativa ainda está em fase beta, por isso tenham isso em consideração, é o maior defeito. Que desilusão! Podia-se saber agora se estou bem enquadrado. Mais! Olha, venho mesmo a casa. Se calhar, ali a cadela dos meus pais, 5x1, 4 capas, à mesma, a 60 frames por segundo. Atenção, com estes 3 sensores, é o primeiro telemólogo que faz isso, conseguimos gravar 8 capas, 24 frames ou 30 frames, não tenho bem a certeza, com o sensor da grande angular, sensor principal, e com o sensor de zoom, que neste caso está a 5x, posso agora ir até 15x. 15x acho que não se aproveita, 10x ainda tem um bom resultado. Muito giro, muito giro. Ok. Que desilusão! Ainda não conseguimos utilizar este ecrã, aliás, vou fazer agora a thumbnail. Ok, avançando o design, continuamos a ter quase o mesmo aspecto aqui do Mi 11, temos exatamente a mesma posição na parte de cima aqui das colunas. Há mesmo uma parceria com a Arman Kardon, mas, como podem ver, as grelhas são ligeiramente maiores. Temos emissor de informes e microfone. Do lado direito temos o power button e os botões de volume que eu gostava que fosse do lado esquerdo. E depois da parte de baixo, temos praticamente também o mesmo design, mas reparem, temos mais grelhas, mais saída de som no Mi 11 Ultra da parte de baixo do que no Mi 11. O USB-C, o microfone e o tabuleiro SIM. E a traseira, gosto mais deste branco, faz-me lembrar aquelas conchas que nós encontramos no oceano e aqui é assim um branco de figurífico antigo. Bem, não podia ser pior a minha descrição. Agora, som e esta parceria com a Arman Kardon. É, som, é bom, é bom e está bem distribuído, eu acho que é 50% da parte de cima e 50% da parte de baixo. Não sei se vai ser melhor do que o S21 Ultra ou o 12 Pro Max ou então o Rogue 5, que até à data é o melhor telemóvel em termos de colunas e de som. Fiquem atentos à full review. Se vocês puserem a capa, o alto das câmeras aqui da parte de trás fica protegido e é a capa que bate nas superfícies. Mas estou ligeiramente preocupado porque isto é um vidro enorme, não sei se é Gorilla Glass 5 ou 6 ou se é mesmo o Gorilla Glass Victus que temos aqui na parte da frente. Se partirem este vidro, será que ficam com as lentes, as 3 lentes inutilizáveis e o ecrã secundário também inutilizável? Uma coisa para terem em consideração. Está bem. O ecrã é exatamente igual à exceção dos nits que chega a 1700, o mais elevado. Estamos quase a chegar a 2000 nits que você já pode utilizar isto como lanterna para iluminar tipo uma floresta. Mas existe aqui uma coisa que me irrita. A curvatura do ecrã não acompanha a curvatura da estrutura do telemóvel. Parece que são dois carros a fazer uma curva completamente diferente. Assim que vocês têm noção deste facto, irrita um bocadinho. Não é uma coisa assim gravíssima, mas não é a mesma simetria que existe no S21 Ultra, que é um pormenor diferente. Agora, já o estive a carregar e neste preciso momento estou a fazer o teste para ver quanto é que dura esta bateria de 5000 mAh em termos de horas de ecrã litigado. E o giro é que o unboxing dentro desta caixa não vem com o carregador de 67W, mas eu tenho em casa um carregador de 60W que eu normalmente utilizo para carregar aqui o S21 Ultra. E o S21 tratava para aí com 50%, ficou com 70% da bateria e este vinha da caixa com a bateria à volta dos 57% e chegou aos 100% muito rápido. E essa velocidade de carregamento pode ser replicada com o carregamento wireless, se vocês conseguirem ter aquele carregador wireless. Foi também apresentado juntamente aqui com o Mi 11 Ultra. Eu tenho um de 50W. Eu vou testar, de qualquer maneira era irritante. Para carregar o S21 Ultra com o carregador wireless demora cerca de 2 horas e meia. Super lento. E o Mi 11 que chega a 55W, rápido, muito mais rápido do que aqui com o cabo. Performance. Snapdragon 888. Esta versão que eu tenho é 12GB, 256GB. Com o desbloqueio é esta velocidade, ou seja, é rápido. Com o reconhecimento facial, 1, 2 e... Pau! Também é rápido. E já agora vou fazer aqui um teste de Geekbench 5. Acelera a imagem. Pau! 1128, 3639 no multicore. E tenho a certeza que em termos de thermal throttling, este telemóvel vai se portar melhor. Não só é mais grosso do que o Mi 11, como em termos de hardware, acho que existe aqui um maior dissipador de calor do que a versão do Mi 11. Vai sempre aquecer a níveis alarmantes. É pá, que é giro. Reparem nisto. Então, a ver, devido ao alto enorme das câmeras, o Mi 11 Ultra parece que faz assim quase uma rampa de lançamento e quando vocês pousam o telemóvel assim na mesa, quase que parece que tem daqueles apoios para conseguir ver depois assim os vídeos melhores. Então tá, não é o defeito. É uma característica. E... Está-o perfeitamente equilibrado devido ao defeito. Característica. Estava a mexer um pouco e desmenos, ver as funções novas, as animações. O telemóvel é mesmo desequilibrado. Sinto que ele está sempre por causa aqui do peso estar aqui distribuído aqui para a zona aqui das câmeras. Parece que ele vai cair. É, vai haver muitas pessoas à noite que vão deixar cair o telemóvel. É daquelas coisas que eu reparo assim que começo a utilizar o telemóvel. Desequilibrado assim para trás, pá. Estranho. Está bem. A minha conclusão e reparem, eu vou começar a utilizar este telemóvel como o meu mainphone. Tirei o cartão micro SIM aqui do S21 e vou começar a utilizar este telemóvel como o meu mainphone. Atenção, esta é a versão chinesa, mas como eu já tinha reparado no Mi 11, consegui ter aqui a MB Way, a minha aplicação da caixa direta, a Uber Eats. Não vão ter problemas com a famosa Banda 20 e conseguem ver conteúdo, streaming, o Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Full HD, 4 capas porque temos Security Level L1, sem problemas nesse aspecto e se eu quiser, tal e qual como fiz no Mi 11, pôr aqui a Global ROM, que eu já tenho aqui o MIUI 12.5, ficou melhor em termos de temperaturas, de gestão da bateria e ao contrário da versão Mi 10 Ultra do ano passado, que foi-se apenas para o mercado chinês, este vamos ter a versão Global, mas não consigo esconder a minha mega desilusão pelo fator de venda mais característico e que seria ótimo para distinguir de outros adversários completamente diretos em relação ao preço, porque aqui já conseguimos, acho que já conseguimos por à volta de 1.100 e qualquer coisa e este ainda está para sair a versão Global cá na Europa e que vai começar nos 1.200€. A pena, na filmagem, nós não conseguirmos ligar como eu tenho agora ligado o ecrã quando eu tenho nas fotografias. Mas pronto, estas foram as minhas primeiras impressões, agora fiquem atentos ao comparativo que eu vou fazer contra o S21, contra o Dolce Pro Max, vai dar muito trabalho, já sabem que o vosso like e os vossos comentários ajuda imenso, vemos no outro vídeo, espero que tenham gostado, tchau! Tchau!